eu eles me afastaram que eu fiz uma baguncinha dentro da california mandei quase mil bandidos para o caixão e atirei no meu ex parceiro com 45 times no peito uma k45 muito alongada puxei as duas atirei nos dois o 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